E gente, nossa corrente do bem tem ajudado muitas pessoas e nós estivemos inclusive na casa da Maria Feliciana. Nós mostramos aqui essa história, Maria Feliciana que estava precisando do conserto da cadeira de rodas, que é uma cadeira de rodas bem diferenciada, adaptada para a altura dela. E nós também conseguimos um outro desejo da Maria Feliciana, que era uma máquina de lavar. Então a nossa corrente do bem, aí também ajudando os artistas, essas pessoas que levam o nome do nosso estado, por onde andam. Maria Feliciana, a mulher mais alta do país, ela que sempre levou o nosso nome. E ela, assim, enalteceu bastante a nossa história e estava muito triste. Ela precisava de ajuda e a gente entrou em ação. Com os anjos do bem, nós conseguimos resolver. Olha a emoção aí da Maria Feliciana, ela que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho. A gente foi lá, conversou com ela e realizou o desejo dela. E a nossa intenção é ajudar também a quem está precisando agora, a Marluce. Marluce está passando por um problema de saúde, ela quer voltar a cantar, ela quer sim voltar aos palcos e ela precisa da nossa ajuda. Então, para você que ligou a televisão agora, nós já mostramos a história aí do Zé Rosendo e Marluce e a luta para voltar a cantar. Ela está enfrentando problemas cardíacos, está sofrendo com dores no corpo. Nós não poderíamos ficar de fora. Então, preparamos algumas surpresas, nós vamos ver agora. Antes de eu ir embora, eu tenho uma surpresa lá no carro e vou trazer essa surpresa para vocês. Daqui a pouquinho eu venho, certo? Que bom, tá bom, tá bom, tá ótimo. Vocês fiquem aqui que eu vou lá rapidinho e já volto. Certo. Bom, eles nem imaginam a surpresa, eu vou até falar baixo para que eles não escutem, mas a nossa surpresa está aqui, gente. Vou abrir aqui a porta, tá? Olha só a surpresa. Jaqueline Cruz. Fala baixo, eu vi Jaqueline, parece que não... senão eles vão ouvir. É verdade, eu estou aqui super ansiosa para ter esse contato com a Marluce, sei que ela precisa da nossa ajuda e nós vamos unir forças aí na corrente do bem. Então vamos entrar aqui de fininho. Olha aqui a surpresa. Pensou que eu não via. Jaqueline Cruz. Que felicidade de ver vocês na televisão. Oh, muito obrigada. E a gente vai unir forças mesmo, é uma corrente do bem, não é, Leonardo? A equipe do Você em Dia vai correr atrás aí para tentar resolver, amenizar esse sofrimento. Não diz, Jesus, eu vou. Eu vou, Jaqueline, eu estou debilitada, mas eu vou ficar boa. Vai ficar boa. Porque Deus quer. Exatamente, com fé em Deus. E quem leva alegria para as pessoas tem que estar bem, tem que estar alegre, não é? Eu estou feliz, estou feliz de ver você. Gostou da surpresa? Demais. É demais, demais. Eu estou feliz em estar aqui, viu, Marluce? Um talento aí do nosso estado. Zé Rosendo e Marluce, que levam aí muita energia, muita positividade para todo mundo. São João tem que ter Zé Rosendo e Marluce, né? Essa dupla de sucesso. Já estou vendo aqui, olha só. Gente. Vai puxar o fôlei hoje? Vou puxar o fôlei. Então pega lá a sanfona e vamos forrosear. Quero ver meu bem Pra lá e pra cá Quero ver meu bem A rede se balançar Quero ver meu bem Pra lá e pra cá Quero ver meu bem Na rede se balançar Arruda, bota, botão Decotada, bota, flor Numa machado que corte A raiz do nosso amor Olha, a gente fica por aqui, claro Esperando que você de casa também possa fazer a sua parte E ajudar E a gente vai encerrar aqui, claro, com um bom forró Simbora Simbora Maria Maria, troque a roupa E vamos pro forró Que um bari já é bom E com meu bem será melhor Olha me soltando Vamos pro forró E com você é bem melhor Vai lá Apareça do Cariri Quinta-feira Você é meu amor E eu sou o seu bem Vou mostrar pra vocês O gosto que o forró tem É isso aí, viu? A corrente do bem Prestando ajuda Quem de fato merece E aí eu quero agradecer A essa família abençoada Que nos recebeu E convidar você Porque hoje, gente Vai ter um super show No Cariri E a renda vai ser pra ajudar Eles estão passando por um momento Assim, muito especial Porque eu digo que eles têm que ter força Porque às vezes as dificuldades surgem Pra mostrar a força que a gente tem E os amigos também que estão ao lado Então, quem puder ajudar Eles estão precisando de alimentos Porque a alimentação dela É uma alimentação diferenciada também E eles estão no momento O Zé Rosendo falou Que nesse período de São João Eles não tocaram Porque o Zé Rosendo tocava com a Marruce Então, ele tentou tocar Não conseguiu E aí é o momento da gente Unir forças mesmo pra ajudar Tá precisando de alimentação Transporte pra poder Levá-la até o médico Então, a gente Está aí unindo forças